o pessoal pessoal estamos aqui na pô estamos aqui no caçapão galera estamos aqui no caçapão pela quinta rodada galera é estamos aqui hoje no caçapão Brasília e Guaíra é zero zero Guaíra é o de vermelho e de azul é o Brasília é Brasília aqui do nosso amigo Bachote do nosso amigo Divanildo o Zé da Égua que correu na linha de fundo atenção mandou com muita força para o Renato Bracador dominou virou e isso aí galera estamos aqui contra o sol é galera nesse momento agora aqui esse canteio a favor do Brasília é isso aí galera o árbitro é o nosso amigo é Vitor Trajano é isso aí o Vitor irmão do Crejean que ontem fez uma belíssima partida lá no Goiásinho tá de parabéns do trio lá ontem tava Mário Martins Juarez Ribeiro e o quarto árbitro Adenor Manciel KBM um a um e nos pê ontem foi Vitorioso é Copa Difusora levou mais um caneco ontem falei com nosso amigo Leandro é o vigésimo quarto caneco que ele levantou ontem no Amador aqui zero a zero aqui zero a zero certo galera aqui tá zero a zero é o jogo entre Brasília e Guaira Ok galera lá na Vila Vitória tá jogando vira copos e cinquenta um do cheiro parou ali não sei porquê qual motivo o árbitro cadê ele foi lá fazer alguma coisa lá não sei se foi água é o árbitro lá foi jogar água no rosto galera que já aconteceu com ele é meu amigo Vitor é o água no rosto lá é vai ter que explicar pra galera aí porque que ele parou para jogar água no rosto lá galera é isso aí Vitor trajando vamos ver a atuação dele aqui no final a gente vamos dar nota a partir de hoje e quase que o Lidivan lá entrega o entrega o lance ali galera quase que o passarinho rouba dele ali faz o gol Rodrigo lá de o Lidivan por ano tá no gol galera é isso aí é vamos ver o que que vai dar aí galera aqui tá meu amigo pé de vaca deu o grupo Lidivan Lidivan aqui para o meu amigo que Marcelo Marcelo já tem seus cinquenta anos para lá galera ele joga no quarentão chegou lá meu amigo é Marcelo aqui dominou atenção aqui aqui tá zero a zero galera ver se eu não o homem da Serra Lira é o Jusamir que no outro jogo fez dois golaços galera quem tá torcido aqui tá o pessoal que se expôs aqui também a esposa do vacinho a morena de vermelho tá te lasquinha tá ali meu amigo é Nenêzão é Edinho é Ratinho Nenêzão goleiro ali é isso aí galera vamos lá ver o que vai acontecer tocou lá pro meu amigo Jusamir dominou é tocou aqui atrás pro pé de vaca é pé de vaca tô esperando aqui o negócio você mandar pra mim até hoje meu amigo pé de vaca você assistiu o jogo aí você não esquece não tá tô te aguardando há muitos anos é você foi o que ia fazer aquele negócio pra mim nada Luan bom dia é Luan fala para nós quem que é o Luan e Ramos é é aqui nós estamos aqui no Caçapão tá zero a zero cinquentão quinta rodada galera ver esse ano o homem da serradaria ex-Barcelona é pé de vaca também ex-Balazira tá aqui tá zero a zero tá zero a zero tocou pro cabeça branca aqui que é o nosso amigo Lady Van é tocou de lado pro Jusamir o homem do gol semana passada ele fez dois golaço é isso aí atenção virou do outro lado pro meu amigo todo mundo conhece como Zé da Égua o popular Divan Newton é isso aí galera é galera tá lá seja bem-vindo meu amigo Sérgio Leite é Sérgio Leite tá todas transmissão aí vendo o jogo tô tentando lembrar quem é o Serginho fala pra mim que que é o Serginho Leite aí todas transmissão ele tá ligadão no nosso aí é isso aí galera certo estamos aqui agora também então meu amigo Renes Renes Cartilho é do Serandi bom dia meu amigo aqui tá zero a zero lá na Vila Vitória tá jogando Vila Copos e cinquentão aqui começou já tem dez minutos tá zero a zero Vacinho acabou de chegar agora atrasado aqui do time como sempre o Vacinho chega atrasado tá dando a volta no gol é o Delay dominou camisa o oito tocou lá pro Renato Brocador tem que ficar dentro da área tá buscando o jogo isso é péssimo é isso aí galera Timberte agora fintou um fintou dois tocou pro Marcelo Marcelo agora procura agora meu amigo aqui pé de vaca passou perto de mim aqui você entendeu tá aqui é isso aí é porque realmente tem hora que o nome que a gente conhece pelo Buba seja bem-vindo aí Buba é isso aí aqui tá aqui tá 0 a 0 galera aí é o Buba mesmo eu vou gravar esse aqui com o Sérgio Leite é o Buba tá em casa assistindo o jogo tranquilo tá aqui verseando entendeu esse ano perdeu o Delay se humilhou sozinho vai atrasar a bola para o Marinho atrasou a bola como é que tá a imagem aí meu amigo Buba Buba tá em casa ou tá em algum campo de futebol aí tranquilo ou tá viajando aí o Buba nosso nosso Buba é caminhoneiro galera eu tô contra o sol aí sei se cês tá dando para ver o jogo tá dando para ver o jogo aí que o sol aqui na minha cara tá completamente ao contrário eu vou ter de voltar para o outro jogo lá é Buba do Bom Jardim é isso aí galera é conversa comigo aí meu amigo Buba tem alguém chegar para conversar correto tá ali o pé de vaca tá aqui meu amigo aqui de boa é é isso aí galera tá 0 a 0 o pé de cara ou não ele vai dar caiu só que vai dar contra é caiu contra galera querendo de um juiz lá pé de vaca caiu igual maduro lá e ele deu foi a conta e cartão amarelo pé de vaca é isso aí foi uma atenção muito boa é isso aí a gente tá vendo o jogo aí ó tá vendo pé de vaca se jogou e levou o cartão amarelo galera e aí o presidente do time do Guaíra vai o desespero galera bateu errado aqui já saiu Lidivan tocou para pé de vaca é esse problema nosso velho amigo aqui Rufino não veio jogar contra o time do ex-time dele galera tocou para o Zé da Ego divanildo gatou a primeira precô ai ai cartão amarelo vai dar cartão amarelo vai dar cartão amarelo para quem conversando tá dando para ver gente eu tô tô contra o sol aí entrou meu amigo você vai dar cartão mesmo ali é o nosso amigo aqui o árbitro é o Vitor que eu tô trajando o Viverton quem que é o Viverton que entrou aí não tá dando para me ver aqui tá muito eu tô contra o sol galera tá vendo o sol tá dando para vocês ver diretinho o jogo aí que eu mesmo tô custando enxergar aqui tô contra o sol aqui que o meu amigo bubo escreveu aqui Não está dentro. Falou que acabou a conversa lá galera. Pé de vaca. Tocou de lado aqui para o Marcelo. Saiu a bola. Não tem bandeirinha, não tem culpa. Tocou para o Verciano. Verciano tem que jogar bola. Dentou para o outro lado, para o Feijo. Vocês estão vendo aí? Responde para mim, vocês estão vendo direitinho aí, porque eu estou contra o sol. Cruzou e defendeu o goleirão. Tentando lembrar que é um goleirão aí, mas... Virou o jogo. Pé de vaca está sendo muito acionado. Marcelão. Marinho e Marcelão perdeu. Tocou no Lobó. Está sumido o jogo. É rápido. Lançou a bola. Conta lá pelo nosso amigo Diva Newton. Do outro lado. Não deu para ler o que meu amigo Bubo escreveu lá. Eu estou contra o sol aqui e a letra dele aqui não deu para ver aqui. Depois eu vou olhar aqui depois para acabar aqui para ver o que ele escreveu. O que não está dando para ver. Atenção. Correu. Atenção. Chutou. E... Defendeu o Timbete. Quase que o... Quase que o Lobó faz o gol galera. Estão reclamando aqui que foi impedimento. Está em cima. Está em cima lá. Lidivan está em cima de quem? Do Victor. Está andando brilho com ele. Vai levar cartão. Vai levar cartão. Vai levar cartão. É galera. Começou o tumultuário. O jogador está em cima do Victor. Se ele não for mais enérgico ali. Cartão amarelo para quem? Rodrigo. Falou um punhado de coisa ali para o meu amigo ali. Que é o árbitro ali. Victor. E o Rodrigo já foi amarelado galera. Já foi amarelado. É. Vai ter muito pulso ali ó. O jogo está pegando ali galera. Está pegando. O jogo está bravo. Não é bravo. Não é bravo nada. É igual os urubus. É isso aí. Correto. Está pegando ali. Atenção. Bateu. Sozinho. Dominou o Renato o blocador. Pegou na mão. É. É isso aí galera. Tocou de lado aqui agora para o pé de vaca. Pé de vaca vem andando. Leandro Barbosa. É o Leandro Barbosa. É o Leandro Barbosa. É o... Eu confundo. E vê para mim que é o Leandro Barbosa aí. Se é o Leandro lá da... Da KBM. Ou se é o... Leandro do SES. Fala para mim qual dos dois aí. Iiii... Dairo. Que que você vai falar lá em casa meu amigo Dairo. Que que é isso meu amigo Dairo. Um chute desse para fora. É... Mas acontece mesmo galera. Tô tentando lembrar o número do goleiro lá do... Tinho do Barbasira. Eu vou lembrar ele. É ótimo jogador. Joga do Amador. Tá aqui o Maurinho. Maurinho correu sozinho. Tem um delay aqui. Vai passar perto de mim aqui. Atenção. Passou. Responde aí meu amigo Leandro. Dominou. Boló. Boró do Nupo. Atenção. É fazer o primeiro. Atenção. É gol. Gol. Do time do Bar Brasília. Lobó. Tabelinha entre Renato Brocador e Lobó. Sobrou para o Lobó. Lobó é o cara do gol. Foi lá e fez. É isso aí galera. 1 a 0. É isso aí. Para você ver que o futebol. Ele é caixinha de surpresa. 70% a bola com Guaira. Mas não faz gol. Rapidez. Troca de passe. Renato, o blocador e Lobó Sobou para o Lobó Rodrigo saiu e ele guardou 1x0 1x0 para o time do Barro Brasília É isso aí Tem muito jogo ainda Barro Brasília não é Barro Brasília No momento passou na frente É isso aí galera O Leandro Barbosa é do SESI É isso aí Deu para você ver o gol aí meu amigo Leandro É porque eu estou contra o sol aqui galera Não dá para ver se eu estou pegando bem Vou tentar ficar do outro lado Porque o sol está na minha cara E eu estou filmando o sol E os jogadores Responde para mim meu amigo Leandro 1x0 Deu para você ver a tabelinha aí Muito bonita né Parabéns aí para os dois Deu certinho Chegou o Maurinho Tocou para frente Vai dominar o homem Cabeça branca Lidivan Tocou aqui para o Marcelão Marcelão que dominou Tem aqui agora o meu amigo ali Timbete está no meio Timbete está no lugar errado Timbete tem jogado na frente Josemir Eles não mandaram o bola para o Josemir Que é corredor Pé de vaca está do lado esquerdo Responde aí para nós aí meu amigo Meu amigo Leandro Deu para você ver o gol certinho Você chegou na hora certa do gol É É isso aí E o Buba Viu o gol aí Buba É atenção Sozinho Atenção Demorou Chutou É galera Está lá 1 a 0 para o time de quem Do Barro Brasília Para quem está entrando agora Galera Responde aí meu amigo Leandro Você chegou aí Você viu o gol aí Me responde agora Nesse momento Eu estou contra o sol Vou repetir Tem que saber se a imagem Está chegando perfeita Porque eu estou filmando O sol Ai o goleirão saiu E não viu onde ela foi E vai ser É galera Voltou há muitos anos Sem jogar bola Cristóvão O zagueirão ali 60 anos É 60 anos É Aposentado Policial Tem seu time de escolinha É Jogou muitas vezes No Viracopa Foi campeão Última vez Ver esse ano Vai ser falta Atenção Demorou Demorou Tocou de lado Para o Marcelo Marcelo agora Pé de vaca Tocou de lado Para o José Mir Se passa José Mir dentro do gol Passarinho Tocou de lado Para o Lobó Perdeu um chance Olha lá E conseguiu ainda Tocou de lado Delei Delei Tocou de lado Para o José da Égua Ótima transação O time do Brasil Está bem Atenção Dominou É só de fintar Se finta Era gol Atenção Chutou O que é isso? É gol Gol Passarinho Passarinho no rebote É O time do Guaíra Vai ter de Conversar Galera É 2 a 0 Agora Passarinho No rebote Agora não teve jeito Mesmo Fez de tudo O primeiro gol Defendeu o Rodrigo Mas ninguém Marcou O passarinho Ele foi lá E acrescentou 2 a 0 Deu para ver o gol E o Buba É O gol sim Obrigado então Buba Deu para ver o gol também O segundo gol aí Viu que tabela O que é um time É Time que tem poste de bola Não ganha jogo É o que está acontecendo Aqui no Bar Brasília É O time do Guaíra Está com Poste de bola Muito mais Se você está vendo aí Se eu estiver errado Você me corrija aí E aí O Bar Brasília Com ataque rápido Está indo lá E fazendo os gols Concorda comigo Meu amigo Buba 2 a 0 Isso é só o primeiro tempo Nada ganho Eu já vi O time do Do Guaíra Perder de 3 E empatar E virar o jogo Galera Eles tem jogador Para isso É só mexer Nas posições Certa Para mim O Tibete Não pode jogar no meio Está parado O Tibete é veloz E só tem Um velocidade Na frente ali Que é o Josemir O Dairo Já é mais parado E a bola Não está chegando No Dairo Miorou agora Trocou agora Pôs o Vacinho Vacinho acabou de entrar Rapidez no time agora É isso aí É Bateu a lateral E o camisa número 20 Chegou o pé de vaca É isso aí Pé de vaca Está aqui agora Se der mais boa Continua falando comigo Galera Ninguém foi O time do Guaíra Está impressionante Não está acertando Aí galera Vai dar 25 minutos Vai dar 25 minutos Galera 25 minutos Está 1 2 a 0 Galera 2 a 0 Buba Agora deu para ver Buba O que você escreveu O que você escreveu aí Certo Agora deu E eu estou contra o sol Aqui não é fácil Celular contra o sol Você coloca Você não enxerga Eu estou vendo Meu próprio rosto É isso aí galera É agora que o Ronan Agora que fez uma meia luna em mim E quase que me atropelou Está de parabéns ali Ele quase não me atropelou aqui Porque ele foi um cara agora Certo Realmente eu dancei nessa aqui agora Tem que ficar mais esperto Ficar mais para trás É quase que ele me derrubou aqui galera É Tem que falar o que é verdade Nesse momento agora Ele veio correndo com a velocidade E agora aqui Tirou a bola aqui Ele não saiu E me deu ainda Uma meia lua É Agora Pé de vaca Vai bater Bateu o pé de vaca Dominou Fintou bonito agora O pé de vaca aqui Lançou errado também Timberto tocou Tocou de lado Para ninguém E vem de novo Barbrazira Afastei um pouquinho Agora também Pessoal que chegou agora Aqui ó Está 2x0 Para o time do Barbrazira É galera Não está fácil Vai entrar agora Dois jogadores Do time do Vai entrar Dois jogadores Agora do Barbrazira Passarinho É isso aí galera 2x0 aqui para o Barbrazira Vamos lá Nada acabado Vai bater Vai bater Vai bater o camisa Número 20 Bateu o pé de vaca Atenção Quem acabou de entrar Aqui agora Reines Reines não falou Quem é o Reines Tem muitos Reines Na cidade De cifra para a gente O pessoal que vai entrando Para a gente conversar Interagir Ok galera Isso aqui mesmo Quem quiser fazer Umas propagandas Só falar comigo Vamos colocar aqui No canal Para dar uma força Ele pediu E é motivo de cartão Porque o rapaz Pediu a bola lá Vai levar o cartão Cartão amarelo Cartão amarelo Porque o cara pediu a bola Vai ensinar aí lá Falei Vocês vão me ensinar Reines Fala para nós aí Reines Cartilho de Oliveira Quem é tu Porque Reines tem muito Futebol galera Para a gente que joga bola É muito apelido Você vê Passarim Eu não sei o nome do passarim Lobó Também não sei o nome do Lobó É apelido Agora Cabeça branca Todo mundo sabe Que é o Ledivan Que agora ele deixou O cabelo voltar ao normal Que ele colocava Aquele Santo Antônio Na cabeça dele Não era o Ledivan Aí Ele voltou Agora a ser o normal Feio Eu não sei o nome do Feio Chutou de longe E defendeu o goleirão É galera Estou lá Meu amigo Renato Brocador Foi eu que dei esse apelido Para ele E não vai dar conta De pegar Porque ele é pesadão Ele ganhou no corpo Parabéns Renato Ganhou no corpo Chutou para quem Para o Lobó Se passar Vai passar Dominou Isso Dominou Olha lá Quase foi falta Em cima do passarinho Rodrigo Saiu jogando Rodrigo de Arapurã Galera Rodrigo de Arapurã Renis Que agora estou esperando Você responder Tocou aqui para o José Mir Ex-campeão Do time de quem Olha lá Que bola para ele Galera Quase que ele chega lá Galera É Sérgio Meu amigo Bumba É Está dando para ver a imagem Está perfeito Parece que o sol Está dando uma maneirada aqui 2x0 Para quem está chegando Lobó O homem do gol Do primeiro Tocou para quem Renato Brocador Vai de novo para Eder Moro Fintou Esquerda Fintou para a direita Chutou de longe É golaço Gol Renato Brocador De longe Rodrigo nem viu Onde ela passou Galera É Destruição total No time do Guaira No primeiro tempo 1 2 3 Gol É isso Renato Brocador Aumentou a estiraria Com um golaço ali Fintou de direita Fintou de esquerda Caiu para a direita Chutou Rodrigo estava adiantado Não viu onde ela foi Foi morrer lá na rede Do lado direito Agora 3x0 Para quem Barro Brasília Repito Não tem nada Não tem nada definido Não tem nada definido Para mim O pessoal do time do Guaira Está jogando errado Timbete no meio Pé de vaca Chutou de longe agora É isso aí Como é que chama o goleiro Lá do Barro Brasília Iuri Iuri É galera O Iuri ali Não está tendo muito trabalho Galera É isso aí Renis Você viu que golaço Que o nosso amigo Renato Brocador fez É de parabéns Para mim até agora Foi um golaço E entrou quem agora Entrou o Cristóvão É o Cristóvão agora também É botaram gente na zaga ali Pesadão Com experiência É o sargento ali agora Não sei se é sargento ou subtenente É Cristóvão Da PM Aposentado galera 3 a 0 É isso aí Inacreditável 3 a 0 Para o time de quem É Seja bem-vindo aqui O meu amigo Aqui O Valtrudis É O Vomar O cantor O Vomar É lá de Tuitaba Seja bem-vindo meu amigo O Vomar Aqui está 3 a 0 Para o quem Barro Brasília Vomar Manda aqui as músicas Para nós lá Pão o nome das músicas aí Que eu vou colocar Para você no canal Dar aquela força Para você lá Esparramar aqui para nós Vomar É cantor galera Fabrício Henrique É galera Fabrício Henrique Eu lembro do Fabrício Ontem Mas não estou lembrado Tem muita gente Eu estava lá ontem Vendo o jogo também Lá no Guazinho Aqui está 3 a 0 galera 3 a 0 aqui Para o time de quem Time do Barro Brasília É isso mesmo Primeiro tempo 1 2 3 a 0 Quinta rodada É isso aí Quinta rodada Chegou aqui meu amigo Ratinho Entrou e sentou Aqui no banco Tomar um sozinho Que nem muito branco Está aqui meu amigo Azize Eu acho que ele do lado Ali é a esposa dele É Os Mulandos Será que os Mulandos Ganham ontem? Ganhou ontem Ganhou ontem 6 Ah é hoje Com quem? Ah não Não Realmente Os Mulandos Já estão acostumando A perder galera Esse é assim mesmo Quando costumam perder Eles ficam quietinhos Nem de casa Sai Alguns Alguns Não sei não Onde eu peguei Quem joga 11 horas Azize Sei não Estou por fora Ele está aí Os Mulamba Agora só derrota Galera É derrota mesmo É um timão De mercado livre Tem muito dinheiro É isso aí galera O Azize Não está Hoje não está no árbitro Hoje Só está de camarote É o Lobo Agora Hã? Foi ontem? Um a um Democrata Ontem jogou Com Unida Saúde E o árbitro Foi o Azize É o sofredor O Urubu Galera É mais um Na rodada Certo? Tem gente falar É isso aí galera Está aqui o pé de vaca 3 a 0 galera Seja bem-vindo Meu amigo Guilherme Henrique Guilherme Henrique É Eu sei que o Guilherme Henrique É conhecido Eu tenho um apelido Não tem? Fala para nós aí Meu amigo Guilherme Aqui está 3 a 0 Isso mesmo 3 a 0 para o time de azul Que é o time do Bar Brasília É Está massacrando aqui O time do Guaíra É isso aí Massacrando o time do Guaíra 3 a 0 Jogão Que está assim Guaíra com a bola E o Bar Brasília Vai lá e faz Yuri Hoje quem está no gol É o Yuri Na reserva hoje É o Cristiano Lá de Centraína Cristóvio Olha lá o que o Cristóvio fez Gente do céu De habilidades Se ele perde aquela bola ali agora O professor agora Vai te falar Sozinho Não está não Não está não Não está não Passarinha é só tocar Demorou Renato Cruzou De novo Essa dupla Lobo ali Renato está dando certinho Tem meu amigo de Vanil Demorou É agora chegou ali Nossa amiga ali O Guilherme O Guilherme é Vascão É isso aí O Guilherme é Vascão Olha lá O Rodrigo reparteu E chegou e tirou Para fora Para escanteio Camisa número 20 O que o Guilherme escreveu aqui O sol está batendo aqui Nas letras Estou tentando ler aqui Mas está difícil demais Vamos ver aqui de novo Bateu O Guilherme tinha que responder Atenção Catou o Rodrigo Já saiu com o balão Mandou para o Josimar Vai correndo Chegou o Tico Tico vai fazer Iiii Tico Deu sorte ainda Iuri Iuri foi lá e dominou No peito o meu amigo Iiii Olha lá Saiu o Deley O Deley cruzou a bola aqui Para o Maurinho Maurinho está de cá Vai receber aqui O nosso amigo Cristóvão Aposentado Ih rapaz Está tentando ler O que o meu amigo O que ele escreveu aqui Como é que está a imagem Aí meu amigo Henrique Lobó dominou Fintou Atenção Chutou Na trave É galera O Lobó ali Está fazendo um sacerique Ali na zaga Do Guaira É isso aí galera Está fazendo um sacerique Aqui na vara Está aqui Deixa eu ver O que ele escreveu aqui Não está dando para me ler O sol está batendo aqui Na sua letra aqui Meu amigo Guilherme Saiu ela com a cabeça Tocou para o Marcelo 3x0 Lidivan Cabeça branca Tocou para o Dario Dario voltou com muita força Voltou com muita força Lá para o É galera 3x0 É isso aí Pé de vaca para o Marcelo Aqui também de novo Volmar Seja bem-vindo meu amigo Volmar 3x0 galera O Volmar Deu uma cedinha Voltou de novo E está 3x0 Aqui Para o Bar Brasília Ele vai lá O vacinho Acabou de entrar Fintou um Fintou dois Se cai é pênalti Tocou de lado Para ninguém Tirou o Cristóvão José Mir Dominou Dominou o Dario Fintou com a esquerda Chutou e gol Golaço Golaço Gol Do Dario Cortou dentro da área pequena E chutou E o Goiúrio nem viu onde ela passou Acabei de falar para vocês O time do Goiúrio não está morto Agora 3x1 galera 3x1 Tem muito jogo ainda E tem muito o que fazer galera É Foi lá e fez o gol O Dario É Viu o Igor Golaço aí meu amigo Volmar Centravante e goleador É isso aí Dario É o André Luiz Acabou de entrar aqui André Luiz de Almeida Seja bem-vindo aí 3x1 agora nesse momento Você viu o gol aí André? Deu para você ver aí? Porque eu não estou dando para me ver não Porque eu estou contra o sol Estou só Puro no celular ali Certo? E estou apanhando aqui galera Estou apanhando O sol está muito contra E agora está 3x1 Vamos ver quantos minutos tem Está quase acabando Na minha linguagem aqui tem 42 minutos 42 minutos Por aí Deu umas paradas Dominou o Maurinho Aí Cristóvão acabou de entrar aqui agora também Na zaga Levantou a bola lá Bateu errado Esperou Tirou É Pé de vaca Dominou É Não está muito não O vacin Passou É falta Não deu Foi normal Então eu não sei O árbitro é o Nosso amigo Vitor Está muito bem hoje Na partida aqui Pressão do jogador Já deu o cartão amarelo aqui Já distribuiu uns 4 cartões amarelo E continua caído lá O vacin É isso aí Acabou de entrar aqui agora o Marlos Não Martins Vieira Não Repete pra gente quem é o pessoal aí O Volmar Vamos ver o que é o Volmar aqui É Para cima deles Para cima deles Guaira É isso aí Para cima deles Guaira Agora deu pra me ler aqui Porque o Volmar era jogador do time do Guaira É isso aí Está de parabéns Torcer para o time que joga E parece que vai terminar o jogo galera Quer ver Ou vai tocar o jogo Vamos lá Bora Defendeu o Cristóvão Vai atrasar a bola Não Lançou a bola aqui para o Maurinho Do outro lado aqui Meu amigo Volmar Tem que jogar muita bola aqui O time do Guaira Para vencer esse jogo Como é que tem o Itutaba aí Está muito calor aí Tocou errado Tocou para o José Mir Lançou Vai correr Tocou de lado Se tocar de lado para quem Para o Vacin O Vacin vai dominar Chegou o Zé Daego e tirou O Zé Daego agora foi lá e tirou Quase que o Maurinho agora entrega o segundo gol galera Olha a dúvida aqui do Passarinho dando É está vendo Passarinho mandou ele mandar a bola para ele Não lá Distância Chutou Cruzou Olha lá Nossa senhora O Dário agora teve tudo agora galera E aí Tem Hã? Tem internet? Quem tem? Acabou Hã? Internet Não tem internet né Mas cadê Você tem dados móveis aí Entrou nendo? Tem dados móveis Não tem internet Estou pegando aí Estou ao vivo Está aqui meu amigo Um rostinho aqui Deixa eu ver esse aqui É o Tenório Esse é o Tenório aqui galera Filho do Judenor Está aqui perguntando Se tem internet O seu celular aqui não tem internet Sabe onde é? Clica aí Dados móveis Dados móveis? Então peraí Deixa eu ver o que está acontecendo Aqui com você Dados móveis Mas qual que é a sua internet? Não Não Mas é Vê aí Porque é o seguinte Pega aquela água Para mim Por favor Vamos ali Vamos entrevistar ali galera É Meu amigo Acabou o primeiro tempo Aqui viu meu amigo Foi um golaço Foi um golaço mesmo Foi um golaço mesmo Do Dário ali Um golaço mesmo Entendeu? Eu agradeço Obrigado aí Eu tenho internet Alguma coisa Com o seu celular Eu estou ao vivo Você queria ver o jogo? Vamos lá Renato Meu amigo Renato Popular Brocador De parabéns Um golaço ali Uma tabelinha ali Quem sabe há muitos anos Está jogando junto É Lobó e Renato Lobó e Renato Sobrou para quem? Renatão cortou dos dois lados E foi lá E gravou um golaço lá Rodrigo estava adiantado Nem vi onde ela passou Parabéns aí Primeiro tempo Três a um E tem uma coisa Eu sempre falo Guaíra não está morto Tem que fazer gol Se não fizer Toma Fala aí o canal de esporte Meu amigo Renato Bom dia Bom dia É igual eu estou falando Para o meu equipe lá Nós está com o placar Elevante Começou a recuar o jogo Você está entendendo? É hora disso Eu acho Estamos conversando agora No intervalo Ele vai voltar para o segundo tempo E manter esse resultado Agora sobre o gol lá Eu fui feliz Na batida Foi Foi um bonito gol mesmo Eu acho E vamos entrar para o segundo tempo Para tentar sair com os três pontos E está bom No canal de esporte Você vê o golaço Só eu para dar alegria Só o Romão Meu amigo Renato Brocador Que fez um golaço aqui Cortou para o lado direito Cortou para o lado esquerdo Foi lá e guardou Vou lá entrevistar Meu amigo Deusão Jogou onde Deusão? Ganhou de quanto? Doze? Não, não, não Para aí não Mentira não Deusão Para de mentir Pelo amor de Deus Vamos lá conversar ali Com meu amigo Dairo É, vou ali galera Estou andando aqui Agora que eu vou conversar Com o jogador ali Que estão do outro lado ali Estão os meninos aqui brincando Certo? Eu vou lá entrevistar Ali meu amigo É Aqui tem dois jogadores Vamos lá, vamos lá Vou conversar com meu amigo Lobó Lobó é que fez O golazo É que fez um golaço É que fez um golaço Agora que fez um golaço É que fez um golaço Vou falar aqui com a nossa amiga aqui, Lobó. Todo mundo conhece aqui em Tomiara, que é de bom Jesus. Está jogando aqui no time do Barra Brasília. Acabei de entrevistar a sua amiga que joga na frente ali. E a duprinha ali, Renato e Lobó, deu certo. Você foi lá, fez um golaço, você também fez. Está de parabéns o time do seis. Primeiro parcial 3x1. Acabei de falar para o Renato que o jogo é muito truncado e outra coisa. O Guaíra não está morto. Tem que jogar a bola. Fala aí como é que foi que é golaço para vocês e como é que vai ser o segundo tempo. É não, a gente trabalhando bem a bola e temos felicidade de fazer os gols. E é que nem você disse, o Guaíra não está morto e foi só o primeiro tempo. Segundo tempo, voltar com a marcação mais em cima. No finalzinho aqui nós relaxamos a marcação e tomamos um gol. Mas agora no segundo tempo, fechar a marcação e vamos sair para cima no contrato. Está bom, está aí o bó. Deu seu gol lá, no YouTube. Está ali meu amigo. Deixa eu ver quem mais ali também. O meu amigo Ivan Newton. Deixa eu ver quem mais que eu vou fazer ali agora. Ivan Newton. Vou conversar com o meu amigo popular aqui. Todo mundo conhece. Ivan Newton, mas como eu mexo com animais. Todo mundo é uma pedidinha assim. Como mais amigo, Zé Daego. Parabéns. Jogou muito bem na lateral direita. Estava falando aqui, está correndo muito. Não sei porque o adversário está fazendo você correr, mas você está bem mesmo. O time do Barra Brasília está bem. Só que tem uma coisa. Falei para o Renato e para o Lobó. O time deles é daqui a escara. Não para. Se brincar, se deixar, eles fazem. Ele não está morto. E fale com a sua atuação que está de parabéns. E tenha um segundo tempo aí. Fala aí o canal do esporte. Em primeiro lugar, obrigado. A gente está trabalhando a bola certinho. Só temos uns erros. Mas aí faz parte do jogo. Mas nós vamos voltar aí o segundo tempo aí. Vamos garantir o resultado aí. Está aqui meu amigo. Diva Newton. Lateral direito do time do Barra Brasília. Está ali meu amigo. Júlio Danô. Só esperando. Está aqui. Vem cá. Eu te cacei ali. Você não está ali. Não está ali não? Hã? O que está acontecendo? Ah. É dois ou é três que eu te devo? Eu acho que é três. É? Rapaz do céu. Eu cacei ali. Não te vi. Eu não estou entendendo. Não está entendendo. Depois você me passa. Certo? Está aí meu amigo. Moacir Lima. Acabou de chegar aqui agora. Vendo o que o time deu jogar aqui. Certo? E agora eu vou lhe ver ali. Como é que está ali. Vou entrevistar ali o homem que fez um golaço ali. Meu amigo Dairo. Dairo é o único que fez o gol, galera. Vamos lá entrevistar ele ali. Estou andando aqui. Temos de parar. Certo? Para mim, o Timberto está no lugar errado. Você entendeu? Veio para mim. Viu? Vou entrevistar aqui o homem que fez o golaço. Meu amigo Dairo. E está aqui do lado dele o goleirão aqui. Rodrigo, lá de Alaporã. Dairo, parabéns aí para o golaço seu. Os dois mais gols bonitos foram do Renato. E o seu aqui, nesse momento. O time de vocês está com 70% de bola. Certo? Mas, infelizmente, vocês estão perdendo o jogo. Mas isso aí não é resultado que tem mais 45 minutos. Fala para nós aí como é que foi aquela cortada ali. Aquele golaço na trave que o Iru até agora está caçando nela. Fala aí para nós, é o canal do esporte. Ah, foi legal. Foi legal. Foi legal. Foi legal. Fui feliz. Foi legal. A gente tem que voltar para o segundo tempo. Melhor nosso time. Para que a gente possa chegar pelo menos uma igualdade. Falou, meu amigo Dairo. Dairo está com quantos gols no campeonato? Segundo jogo. Segundo jogo. Aí você mesmo. Dairo estava com problema de saúde e de família. E seu pai também não, irmão? Não. Tá bom? Isso aí, galera. Então, tá. 3x1 para o time de quem? Para o time do Barra Brasília. Depois eu vou entrevistar aqui meu amigo. Meu amigo aqui. Josemir, e as crianças? Vem. Olha, o Jorge está aí. Ah, é? Não vi, não. Não vi, não. Está aí, agora eu vou ter... Está aí, galera. Está aí, galera. Está aí, galera. Está aqui. Acho que eu vou encerrar. É isso aí, galera. Vou encerrar o primeiro tempo aqui. Porque realmente... 3x1 para o time do Barra Brasília. Ok, galera? Nesse momento aqui. Vamos encerrar aqui, viu? Meu amigo Adelmo Popular Sapoca. Seja bem-vindo. 3x1 para o time do Barra Brasília. É isso aí, 3x1. Vamos encerrar para começar o segundo tempo. Ok, galera? Eu até esqueci de... Deixa eu... Deixa eu ver esse cara. Vem cá, meu. Vamos conversar aqui com o meu amigo aqui. Cristóvão, dá um pouquinho aqui que todo mundo quer saber. O Cristóvão é ele mesmo? Eu falei, não é o Cristóvão da Anacanamuru, não. É o Cristóvão mesmo. É o aposentado mesmo, ex-policial aqui. O nosso amigo Cristóvão. Cristóvão, parabéns. Você entrou. Deu firmeza na zaga. Infelizmente, o time do Barra Brasília tomou 3 gols. Fez 3 gols. Rapidamente. E não pode incomodar. Porque é o seguinte. O time do Guaíra não é aquele time que se entrega. Tem muito jogador muito bom aí na frente. Fala aí, o canal de esporte. E como é que vai ser o segundo tempo aí? Com certeza. Com certeza. A gente tinha muito arrumado. Com certeza. A gente está... Não, porque a gente tem surpreso pelo placar, mas... Não é um placar normal. Não é não. A qualidade do time dele. Exato. Agora vamos tentar fazer um bom segundo tempo. Como foi feito no primeiro tempo. E eu estou tentando aí, gente. Cinco anos sem jogar a bola. Agora ficou muito. Valeu? Eles perguntam para o Cristóvão. Não, é o Cristóvão mesmo, galera. Está aqui. Certo? É esse todo. Está aí o rapaz que correu bem. Está de parabéns. Agora tem que jogar. Porque o segundo tempo ele vai para cima. Está aí agora, meu amigo. É isso aí. Vamos encerrar agora aqui, galera. Daqui do Barra Brasília. O primeiro tempo. Hoje é dia 7 de... 7, é. 7 de maio de 2023. Ok, galera? O árbitro é o nosso amigo Vitor Trajano Ribeiro. Ok? Obrigado e fiquem com Deus.